E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras, né, trazendo as leituras dessa semana E gente, ó, só tem três mangás na leitura dessa semana, né, vocês vão falar Nossa, Joey, preguiçoso, né, não quer ler Não é isso não, porque vocês que estão acompanhando o canal, que deveriam, né Podem ver que está saindo reviews todos os dias desses lançamentos aí Então, as leituras da semana, elas têm que ficar travadas Para que eu consiga ler os outros mangás para fazer, né, as reviews para vocês Que aí eu faço review e mesmo assim ainda vem gente lá perguntar Nossa, tal mangá é bom? Pô, Bengô, tem mais de 300 reviews nesse canal Se você tiver na dúvida, é só você colocar o nome do mangá Black Clover Mangatube Vai aparecer lá a minha reviewzinha de Black Cloves lá E você já tira a sua dúvida, então é isso, gente Então, por que eu falei tudo isso? Só para a gente ter uma justificativa do porquê que temos só poucas leituras Mas na semana que vem já volta tudo ao normal Vai ter todos os Hong Kong lá que eu deixei para ler por último Vai ter tudo na semana que vem Por enquanto nessa, é só esses mesmo Se quiser ver, bem Se não quiser ver, bem Não, se não quiser ver, bem Se quiser ver, bem Se não quiser, amém Se quiser ver, fica aí que depois da vinheta a gente vai conversar a respeito desses mangás Se você gosta desses vídeos de leitura Já deixa o seu gostei Porque ele ajuda a gente pra caramba Se não for inscrito, já se inscreve E ativa o sininho de notificação Para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma Clica aí no botão Seja Membro E conheça os benefícios E se não quiser tomar o spoiler de algum desses três mangás Que nós vamos falar aqui hoje É só você clicar aí na descrição E ver o momento exato em que eu falo de cada um deles Começando então, de novo Os olhos de vocês já eram, né? Quem assistiu leituras da semana passada e essa Já tá sem olhos de tanto Sansei e The Lost Canvas Que eu tô mostrando aqui E esse aqui é o volume 21 A gente teve, graças a Deus A finalização da luta do Cagarro contra o Doku, né? Quer dizer, vai que o Cagarro dá um jeito de aparecer de novo, né? Como ele sempre faz Mas aí o Doku, ele usou aquela técnica do último dragão Que é uma técnica de sacrifício, né? Onde ele morre, mas leva o seu adversário junto Só que enquanto eles estavam lá passando Só que, não, peraí, ó Tudo bem que Cavaleiros, o Lost Canvas Ele não é oficial, assim, né? Ele não faz parte da mesma linha cronológica Do Cavaleiros do Zodíaco, né? Do Kurumada Mas... Ó um furinho aqui Quando o Doku usa o último dragão Fala que ele vai morrer junto com o Cagarro Porque eles vão passar lá Às vezes, estratosfera, tudo espera lá E aí eles iam morrer tudo Pra ficar lá no universo Só que no do Kurumada Quando o Shiryu usa o último dragão Lá no Shura de Capricórnio O Shura fala assim Não, eu vou conseguir sobreviver Porque eu estou usando uma armadura de ouro E o Doku não tava usando uma armadura de ouro também? E por que que esse Doku aqui de 263 anos ia morrer E o Shura não ia morrer? Qual que é a diferença? É a mesma armadura de ouro Porque as armaduras, elas vivem anos e anos e anos É só dar sangue lá pra elas Que elas ficam vivas Olha aqui, ó Estou pegando um furinho aí de roteiro Mas enfim, o Doku não morre Porque o Cagarro acaba jogando o Doku de volta pra terra Porque ali, quando eles estão subindo Ele acaba vendo que de fato o que ele estava fazendo era errado E aí ele vê que o Doku foi a pessoa que salvou ele Então por isso o Doku não merecia morrer Aí ele joga de volta o Doku pra terra Também tivemos lá a Pandora Gente, a Pandora nesse volume Ela tá que tá, viu? Ela tá realmente ali com o diabo no corpo Porque ela tá enfesada Ela tá pé da vida com o Alone Pra não falar uma coisa pior Porque ela é a irmã de Hades, né? E o Alone, ele conseguiu controlar o Hades A gente tava pensando que era ele Que era o Hades que tava controlando ele Mas é o inverso, gente, o Alone Que está usando Hades E a Pandora ficou pé da vida por conta disso Eu também não sei o que que deu na autora aqui Ou pra ela ficar mostrando as pernas da Pandora, né? Nesse volume, né? Ficava mostrando de tudo que é jeito as pernas Acho que queria mostrar as calcinhas, mas não é Hades E aí sempre tinha alguma coisa ali pra tampar E aí a Pandora vai até o encontro do Radamantes Porque ela fala que o Radamantes é o servo ali fiel dela Só que antes ele acaba encontrando o de Arpia O Valentino de Arpia Que é um servo do Radamantes Só que aí ele fica ali na dele Falando que o Radamantes não vai se entregar pra Pandora E a Pandora não Ele é meu cachorro, não sei o que lá E aí o Radamantes está sofrendo aquelas transformações lá dele Ganhando muito poder Por conta da fúria que ele adquiriu E aí quando ele sai ali do processo de transformação dele A gente pensa que ele vai atacar a Pandora Mas não, de fato ele é um cachorrinho da Pandora Ele obedece e ele mata o Valentino Que era o próprio servo dele Tudo isso pra satisfazer a Pandora Nisso o Teima, o Regulo e a Sasha Eles chegam até onde está ali Justamente onde está a Pandora O Radamantes Está até aquela gatinha lá, o Cheshire Aí o Doko aparece também Entrega a armadura de Atena pra Sasha Ela finalmente consegue usar ali a armadura dela Só que o que acontece Como ela está agora Ela não está mais com o cosmo de Atena Ela está uma humana Então meio que a armadura ali pra ela só se tornar Acaba se tornando um peso Nem sempre acaba ajudando E pra atrapalhar mais ainda O cavaleiro lá de Mephistófolis Que é o pai do Teima Ele tem também alguma coisa a ver ali com a Pandora Na verdade não ele A mãe do Teima Porque a mãe do Teima Era criada na casa da Pandora E era a melhor amiga da Pandora Quando ela era criança Então meio que O cavaleiro de Mephistófolis Ele manipulou Porque a gente também já conversou isso No volume 19 Que ele manipulou toda a situação Pra aparecer pra Pandora Que a mãe do Teima Tinha sequestrado O irmão dela Que era o Hades lá E ela culpa E ela matou inclusive A mãe do Teima Por conta disso Então eles tem uma ligação disso Eles acabam descobrindo Toda a farsa E resumo O cavaleiro de Mephistófolis Ele conseguiu trazer A mãe do Teima De volta à vida E ela ressurgiu Como um cavaleiro Como um espectro de Hades E aí no próximo volume A gente vai acompanhar Essa luta E a Pandora Ela também está bem abalada Porque ela descobriu a verdade E ela sim Ela amava muito A mãe do Teima Porque Como eu falei Era a única pessoa Que ela considerava Uma amiga de verdade A única pessoa Que gostava dela de verdade E ela acabou Matando essa amiga Em vão Por conta de uma manipulação Do cavaleiro de Mephistófolis Então vamos aguardar aí O próximo volume De Lost Canvas Ver o que vai acontecer Ver como que a gente Como que essas lutas Vão finalizar Lembrando que a história Já está se encaminhando Para o seu final Então essas lutas Que nós estamos vendo agora Elas já são as últimas lutas Do mangá Para esse volume aqui De Sentenceia Lost Canvas Eu vou dar a nota Para ele de 8 de 10 Daí nós vamos para Iuna E a Pensão Assombrada Volume 16 E gente Eu acho que o autor Nesse volume Ele ficou Ele assim Ele falou Não vamos Vamos mostrar Que de fato A história continua Sendo um ete Mas ele ficou Com saudade também Lá da época Do Shonen Que ele transformou Em Shonen Porradeiro Porque aqui A gente teve também Um arco Um arcozinho Um arcozinho De Shonen Porque aqui Nesse volume A gente teve Esse arcozinho Foi focado Na Sagiri E aí foi Porque ela Estava com outro noivo Que ela estava Com um noivo Lá Que ela ia se casar Pelo bem do clã Dela Enfim Só que esse noivo Dela É irmão Lá da Que fica bêbada Lá da Oni Lá que fica bêbada Que é a Nonco E só que esse cara Está usando a Sagiri Ela não gosta dele Eles são bem do mal Traduzindo O que a gente tem Eles queriam fazer mal A Sagiri Eles só queriam usá-la E aí no final Aparece todo mundo Da pensão O Urag Para lutar Contra o pai E o irmão da Nonco Inclusive a própria A própria Nonco Aparece lá também Eles são muito poderosos Mas a Sagiri Ela consegue Fazer até uma transformação A barreira têxtil dela Até evolui Ela monta um plano Ali para conseguir Derrotar Fica bem legal Realmente Bem shonen de porrada Se torna esse mangá E aí eles conseguem E aí a Sagiri Porque a gente está Em uma fase Agora que o que? Que todas as meninas Estão se declarando Para o Kogarashi A gente já teve aí A própria prima Da Sagiri Que já fez a declaração E a Sagiri Também se declarou Agora no final No final desse arco Desse arcozinho Ela se declarou Ela falou para ele Que ela era apaixonada Por ele E que não era Para ele dar a resposta Agora se ele gostava Dela da mesma forma Ou não Que ela só queria Aproveitar esses sentimentos Então agora Mais uma aí na lista Das que se declararam Para o Kogarashi Durante esse volume Também a gente tem Um pouco da Shisaki Ela também está Tentando se declarar Porque ela não quer Ficar para trás Das outras meninas Que já estão Um pouco mais assanhadas Ali com ele E evoluídas nessa parte Mas gente Estamos falando De um Ete Então Nada dá certo Inclusive Nesse volume aqui De Una Deixa eu até Colocar aqui A gente tem Uma menção Ao Brasil Nesse volume Mas vocês sabem Que sempre que o Brasil Ele é mencionado Em alguma história Ou é Índio Ou é Samba Né Índio Não combina Muito Com Com a história De Una Agora o samba Com o carnaval Combina Porque aqui A gente tem As personagens No Rio de Janeiro Com roupas De carnaval Quer dizer Com roupas De carnaval Mas elas Estão aqui Praticamente Nuas E aí tem aqui Uma cena Mas eu não posso Mostrar para vocês Porque essa página Aqui tem Muito conteúdo Que o YouTube Ia censurar Mas pra gente Ver que tem Umas coisas Que só acontece Em Ete Mesmo Né Tem uma Nesse capítulo Aqui Dessa história Elas estão lá Com aquela Professora Que tem Poderes Que é o Mauro Bouro E ela consegue Transformar As coisas Em realidade E aí elas Estão dormindo E no sonho Elas estão indo Para onde ela Digitou ali No computador Só que aí Enquanto elas estão Dormindo Aparece um menino Na sala E aí ele vê Lá elas dormindo E vê o computador Ligado Ele começa a buscar Coisa assim Safadeza No computador Dali que está ligada E por isso que as meninas Vão ficando peladas Ali onde elas estão Só que aí Esse menino Ele também Acaba dormindo E olha só Dormindo Ele digita As coisas lá Não nada a ver Que também Acaba se tornando Em putaria Né Então realmente É só Em histórias Ete Tá Vamos ver né O que vai acontecer Se no próximo volume A gente já vai ter Também mais meninas Se declarando Porque assim Tá aparecendo Mais gente Então O autor Não tá nem aí Se o mangá Já tá Também se rumando Aí pro final Né Enquanto tiver oportunidade Pode colocar A menina aí Que vai gostar Do Kogarashi Vai querer Também se declarar Pra ele E esse volume Não colocou Pô as meninas Com as meninas Com as pernas Tudo aberta Aqui O que que ele não Colocou Aqui ó Duas em um O que ele não Colocou Nos outros dois volumes Ele colocou Tudo de uma vez Aqui nesse E aí ele coloca Umas coisas assim Bem exagerada Os amigos E no final Asta Consegue salvar Ele ali né Com aquela espada Que ele tá usando Agora Que consegue expelir Pra fora A alma Dos elfos E tipo assim Dá pra ver Que muitos dos elfos Não são Necessariamente Ruins Porque esse Que possuiu O corpo do Luke No final Ele se redime Ele entende Ali Que o que ele Estava fazendo Era errado E ele vê ali Os amigos felizes E ele lembra Da época Em que ele também Era feliz Com os amigos dele E aí a gente tem O Henry né Que é esse aqui Que tá na capa E o Asta Ele já conhecia O Henry né Da hora Ele começa lá Abraçar Porque o Henry Ele ficava escondido Porque ele absorve Sem ele querer O poder mágico Das outras pessoas Só que o Asta Não tem poder mágico Então ele consegue Ficar lá E ele fica lá Abraçando o Henry lá Falando que tá muito feliz Que agora o Henry Tá conseguindo conversar Com as outras pessoas Eu acho muito engraçado Quando o autor Desenha o Asta Com aquele olhinho dele Brilhando assim Quando ele tá muito feliz Porque ficou aparecendo Uma criancinha O Asta Eu dou Toda vez que eu olho Esse rostinho dele Eu dou muita risada Aqui ó Eu dou muita risada Quando eu olho Porque eu acho muito engraçado O jeito que o autor Desenhou Ele fica Ele fica tão inocente Né Mas enfim Aí todos os touros negros Se reuniram E eles decidiram Ir atrás E salvar todo mundo Ali que tá sendo possuído E apareceu a Charme A Charme Ela é uma das minhas personagens Favoritas Sem dúvida Em Black Clover E ela tem uma técnica Lá muito legal Que ela faz a magia Lá de algodão E aí ela invoca O chefe Que é uma ovelha Lá Que faz a comida E essa comida Tem a capacidade De recuperar O poder mágico Das pessoas Então ela vai Fazendo essa comida E vai ajudando Os outros Que estavam todo mundo Sem poder mágico Eles recuperam Até o esconderijo Deles Muda o modo Do esconderijo E vão Encontrar as outras Pessoas lá Pra salvar Tem também a luta Do Yami Contra Aquela lá Das Rosas Que é a líder De uma De uma outra De uma outra Guilda Nossa mano O Yami lutando É sensacional Também um dos meus Favoritos É igual eu falei Eu não sei como Que os touros negros Eles eram a pior Guilda Sendo que eles Têm personagens Tão fortes E tão incríveis Assim como O próprio Yami Gente o Yami lutando Assim é Uma coisa sensacional Ele é O cara é muito bom Ele até Ele luta até lá Contra os outros dois Também que estavam Sendo controlados Que eram Ajudantes do Do rei Julius E consegue também Derrotar eles Com uma facilidade Incrível Ele é Demais E aí também Lembra lá No volume passado Aquele Aquele elfo lá Principal Que possuiu O corpo lá Do outro Que era ajudante Lá do Julius Que tinha a cara Toda queimada Enfim Ele tinha matado Os outros servos Que estavam com ele Pra conseguir Concretizar o plano Só que na verdade Esses que ele achou Que ele tinha matado Não morreram Que eram Pessoas Que faziam Partes de outras Guildas Eles não morreram E Na verdade Eles não morreram Não Um deles não morreu Que ele usou Lá a habilidade dele E ele conseguiu Trazer de volta Os outros Que tinham morrido E aí o que Que eles fizeram Eles viram Que o Asta Uma outra cientista Lá Ela não queria ajudar Porque ela falou Eu não tenho nada Contra o elfo Que matou a gente Eu só estava Junto com ele Porque ele falou Que eu podia estudar Quem eu quisesse Aí o Asta fala Você não disse Uma vez Que queria estudar O meu corpo Então se você Ajudar Você pode estudar O meu corpo inteiro E aí ela está Ajudando eles Com essa condição Eu acho Que depois De que essa saga Terminar Se esses outros Esses quatro aí Que sobreviveram Que foram revividos Que eram do mal E agora vão se tornar do bem Continuarem vivos Provável que eles entrem Nos touros negros também É sempre assim Só com as pessoas Nos touros negros Aí que está tudo certo Porque eu acho Que para a guilda deles Original que eles eram Eles não devem voltar mais Então está assim gente A gente está Com esse esconderijo Dos touros negros Eles até usaram lá Uma magia De teletransporte Para ir até de fato Onde esses elfos estão Para que eles consigam salvar O maior número de pessoas Que foram possuídos Gostei também Nessa história Que algumas outras pessoas Que não tem tanto foco Estão aparecendo Para também mostrar Como que eles estão lutando E uma coisa também Muito legal É que o Fuegolion lá Do família Vermilion lá Ele Que ele estava Desmaiado Desde faz muito tempo Ele acordou E lembra aquele espírito Da Salamandra Que é o Espírito do Fogo Que estava com um dos vilões Em um dos arcos anteriores Então Como esse vilão Se foi também O Espírito da Salamandra Agora Está com O Fuegolion Então ele Que está utilizando E graças a isso também Que ele conseguiu Acordar O Espírito do Fogo Escolheu ele Então Ele já chegou Gente Destruindo Ele também Ele já era muito poderoso Agora Com um Elemental do Fogo Junto com ele Ele ficou Mais ainda Enquanto a gente Tem o pessoal do bem Tudo se dando bem Lutando ali Conseguindo vencer O do mal Também já está mexendo ali Os seus pauzinhos Ele está com um monte De aliados Também E o pau Vai continuar Atorando No próximo volume De novo Black Clover Ficando melhor Ficando melhor A cada volume E gente Está sempre me impressionando É um mangá Que eu acho muito legal De ler É um mangá Que eu gosto Sempre de ler Ele tem muita coisa legal É o que eu falei Solamente para você Que não lê Black Clover Que não acompanha Que parou de ler No começo Porque você Não sabe A excelente obra E a obra divertida Que você está perdendo Às vezes por um preconceito Bem bobo Para esse volume aqui De Black Clover Sem dúvidas Nota 10 de 10 Para fechar aqui O nosso vídeo de leituras Com tudo Bom pessoal Então ó Essas foram as minhas leituras Eu espero que vocês tenham gostado Na semana que vem A gente já volta ao normal Porque eu já li tudo Que tinha para ler Né Dos mangás lançamentos E aguardo vocês lá Então já lembra Que se gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Clica no sininho De notificação Duas vezes Para sempre que sair Um vídeo novo Você ser avisado E também Deixa aí nos comentários Né Qual foi a sua opinião Sobre essas leituras Bom galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até a próxima Até a próxima É isso aí Valeu Falou E Tchau Tchau